Sobe, sobe família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Como é que você começou a aparecer? Porque você já tinha Tactus, né? Antes de começar a virar um influencer mesmo. Sim, é, vamos lá. Como é que foi essa escolha? Porque eu vejo alguns CEOs falando sobre isso, que os caras têm empresa e decidiram aparecer na internet porque falaram que é importante pra eles, né? E eles, um deles lá é o cara da Qify, que ele falou que depois que ele começou a aparecer o número de clientes e tal, o faturamento e tudo, da empresa dele começou a subir. É, a Qify também, ela utilizou influenciadores pra isso, né? Também. Um deles foi o Rayana, que ajudou bastante a marca e tudo mais. E isso também ajudou a alavancar ali a visão do CEO e de outras pessoas que também sejam founders e tal do negócio. Então vamos lá. Com certeza. A minha empresa contábil, ela tem 27 anos. Então, ou seja, ela existe desde que não existe, assim, que não existe a internet, mas que a internet era discada, vamos colocar dessa forma, né? E aí era um negócio local, começou na garagem da casa do meu pai, numa estrada de terra. Então, meu pai tinha uma... Posso contar essa história antes, antes de chegar no contexto? Por favor, por favor. Então, galera, não vai dormir não, né? Não. É importante saber a história pra saber o... A trajetória, isso. Sim. Então, vamos lá. Antes de eu começar a minha empresa contábil, eu fiz muitas coisas. Desde olhar carro na rua, desde trabalhar como... Como... Deixar massa de carro, esqueci o nome do serviço lá. Fui na Aripintura, então eu trabalhava com isso, trabalhava com um primo meu em Diadema, lixando massa. E aí, depois nós montamos uma avícola que... Basicamente, o que é uma avícola? Nós recebíamos a galinha e o frango vivo, nós matávamos, entregávamos limpo e pronto. Então, eu matei muita galinha e muito frango. Caralho! Pra poder entregar pronto. E eu também trabalhei de servente de pedreiro nos finais de semana e à noite. E eu e meu pai, junto, construímos a minha casa que ficava nos fundos dessa avícola. Olha! E aí, era um serviço muito sujo e que não dava muita lucratividade. E aí, meu pai falou assim, ah, vamos vender a avícola. Ficamos um ano e meio, mais ou menos, com a avícola. Vamos vender a avícola. Então, nós vendemos a avícola e com dinheiro eu comecei o escritório de contabilidade. Então, eu tinha me formado em técnico de contabilidade na época. E com aquela formação, eu podia tirar o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, e eu comecei o escritório. Então, eu comecei na garagem do meu pai. E em que ano, mais ou menos? Em 96. E aí, eu fui pra esse espaço da avícola depois, quando a gente cresceu um pouquinho, que tava apertado lá na garagem do meu pai. Porque era muito pequeno lá, dava pra trabalhar. Eu e mais uma pessoa só. E aí, o que aconteceu? Nós começamos um negócio local, que era papel, entendeu? Era essencialmente papel. Então, um profissional contábil, ele trabalhava com papéis o tempo todo. E durante muito tempo foi assim. Quando os negócios começaram a ter uma pintadinha do digital, começou a surgir possibilidades como, por exemplo, o YouTube e tudo mais, logo que eu vi que dava pra fazer um trabalho na internet com isso, eu comecei a gravar no YouTube. Isso faz mais ou menos por volta de 10 anos que o meu canal existe. E aí, eu comecei a gravar alguns conteúdos lá. Então, se você pegar, por exemplo, o meu canal da Tactus, que é a nossa empresa, ele tem hoje em torno de 1.500 vídeos. E a gente tem vídeos dos mais difíceis de assistir, que é aquele Anderson com gravatinha, com terno, falando bem lentamente. Totalmente diferente do que agora, né? Sim. Que foi um processo de evolução natural. E até vídeos mais recentes, que nós postamos vídeos diariamente. Então, a gente produziu muito conteúdo. Então, o nosso negócio, ele começou a despontar na internet, baseado no YouTube, onde eu comecei a falar sobre dicas e empreendedorismo, eu comecei a falar sobre estratégias pra pessoa melhorar a tributação, falando pra diferentes públicos, desde médicos, advogados e tudo mais. Isso antes daquele público do digital que nós atendemos hoje. E aí, depois a gente foi, com a evolução, eu fui meio que trilhando num conceito que a gente chama de follow the money, né? Seguir pra onde tá indo o dinheiro. Eu comecei a ver que os mercados digitais, eles seriam muito mais promissores do que mercados que nós atendíamos antes. Então, por exemplo, eu atendia os comércios. E aí, os comércios, tipo, não tem muito assim que você evoluir numa velocidade, assim, de crescimento, porque não abre tanto comércio assim. Agora, negócios digitais começou a abrir, começou a abrir novas profissões. Então, várias coisas que a gente vai falar depois sobre essas possibilidades. E aí, eu comecei a olhar tudo aquilo lá. E eu também tinha minha empresa de treinamento já. Porque a minha empresa de treinamento, que era um negócio paralelo, eu fazia palestras a nível Brasil. Tanto que eu tive a oportunidade de visitar todos os estados, palestrando, todas as capitais eu palestrei. E na minha carreira foram mais de mil palestras que eu tive a oportunidade de fazer. E aí, eu levava DVDs, porque naquela época eu ia para um estúdio e gravava DVDs. Eu gravei 20 títulos de DVDs. Então, quando eu viajava, eu levava uma mala com DVDs. Quando o YouTube começou a performar e eu vi que efetivamente dava para transformar aqueles meus cursos em DVDs em cursos online, eu fiz o seguinte. Eu peguei todos os meus DVDs, joguei para o YouTube e coloquei gratuitamente no YouTube. Nossa, você já tinha pego isso. Pego. E aí, eu matei o meu negócio de DVDs antes que a tecnologia matasse ele. Boa. E aí, consequentemente, eu entendi que para vender o curso online, a percepção de valor era diferente. Por exemplo, um DVD cabia 35 minutos de informação. Então, se eu fazia um combo com três DVDs, eu colocava ali cerca de duas horas de conteúdo e tal. Aí, nem duas horas dava. Mas quando eu vendia esse mesmo conteúdo na internet, através de uma plataforma e tal, eu teria que colocar muito mais conteúdo do que aqueles quase duas horas. Sim. Então, aquele conteúdo que eu tinha gravado para o DVDs, não servia para nada mais. Porque, tipo, não dava para eu pegar aquele DVD e jogar na internet. Então, eu dei de graça no YouTube. E aí, eu gravei mais conteúdos, comprando uma câmera e tal. Eu gravei mais conteúdos e dava cursos com três, quatro, cinco módulos ali. Voltando ao negócio da internet, né? E aí, eu comecei a usar a internet para alavancar as duas coisas. Tanto o meu negócio contábil, quanto o negócio já de treinamentos. Que é você, né? Que sou eu. E aí, o que acontecia? Eu publiquei o meu primeiro livro no mercado, que foi para o meu público de clientes da contabilidade, que chamava-se Manual Prático de Sobrevivência da Pequena Empresa. O que era esse livro? Boa. Era um manual de orientações empreendedoras para quem estava começando um negócio. Então, a pessoa que começava um negócio, ela tinha uma taxa de mortalidade muito grande. O Brasil sempre foi reconhecidamente um país burocrático, um país fácil para empreender, mas difícil de se manter o empreendedorismo. Já ouvi falar muito disso. Qual a sua visão? Existe uma pesquisa do Sebrae em relação a isso, de que cerca de 70% dos negócios, eles quebravam antes de ter três anos. Caralho. E aí, o que acontecia? Isso é uma coisa exclusivamente do Brasil? Você acha? Ou é um número que é meio... Em outros países também é assim, talvez. Eu não tenho dados de outros países para dar um comparativo, mas o Brasil tem uma característica empreendedora muito grande, mas também tem uma característica de baixa qualidade de capacidade empreendedora. Um exemplo. Nossa, a gente está abrindo tantos... É. Tantos assuntos, a gente vai amarrar tudo. Calma. A gente vai... Tem tempo. Vamos lá. Então, entenda uma coisa. Ser empreendedor e ter capacidade de empreendedora são coisas distintas. Então, por exemplo, eu abro um negócio, mas eu abro um negócio mais por necessidade, porque eu perdi um emprego, do que propriamente eu abri um negócio porque eu tenho uma boa ideia, porque eu tenho uma capacidade empreendedora, eu sou um cara foda para empreender. Caralho, entendi. Então, isso acaba acontecendo o quê? Isso acaba implicando que eu posso cometer muito mais erros do que, por exemplo, uma pessoa que está mais qualificada para empreender. Então, quando eu escrevi o Manual Prático de Sobrevivência da Pequena Empresa, o objetivo era o quê? Era dar para esse pequeno empreendedor dicas que ele não tinha acesso. Por exemplo, como é que ele faz ali um controle financeiro básico? Então, eu falava, em dois capítulos do livro, eu falava sobre isso. Como é que ele fazia a divulgação do serviço ou do produto dele ou do comércio dele? Então, eu dava algumas dicas em relação a isso. Obviamente, dentro de um contexto por volta dos anos 2000, que é totalmente diferente. Agora, hoje, está tudo muito mais fácil. O acesso à informação está tudo muito mais fácil. Então, qualquer empreendedor hoje tem acesso a essa informação. Então, naquela época, não. Então, o livro visava treinar aquele que era o meu cliente. Por quê? Se existia uma alta taxa de mortalidade do empreendedorismo, qual era o meu objetivo? Que, ao qualificar o meu cliente, ele teria um negócio que perduraria. Tanto que a gente tem clientes na nossa base que são de mais de 20 anos, desde aquela época, quando tinha o escritório lá no bairro, na Rua de Terra, que o cara é cliente nosso ainda. Mais de um cliente. Tem clientes com 25 anos com a gente ali. Que o negócio perdurou. Quer queira, quer não, a informação que foi dada, a experiência que ele foi adquirindo depois, foi relevante para que ele mantivesse o negócio até hoje. E aí, conseguindo quebrar essa característica dada pelo Sebrae, como sendo uma tendência, de que você não conseguiria manter o negócio e tal. E aí, efetivamente, na internet, eu vi a possibilidade de conseguir fazer com que o nosso conteúdo chegasse para mais pessoas. Tanto que, se eu posso errar no ano, mas acho que 2013, se eu não estou enganado, o nosso site tinha batido mais de um milhão de views vindo de pesquisas orgânicas. Então, ou seja, muita gente chegava nos nossos conteúdos através de estratégias de SEO que nós fazíamos no site para poder proporcionar para que as pessoas chegassem e tudo mais. E aí, depois, o próprio canal do YouTube se tornou bem relevante. Tanto que nós fizemos uma pesquisa para poder entender e nós já abrimos quase 3 mil negócios nós já abrimos. E abrimos para clientes. E em mais de 90% dos casos, o cliente que passou pelo nosso funil de aquisição, ele viu um vídeo nosso. Nossa! A diferença foi que antes nós dependíamos somente do YouTube e depois nós fomos usando outras estratégias para poder distribuir conteúdo. Então, por exemplo, hoje eu uso o Instagram para distribuir conteúdo. Então, hoje, por exemplo, eu tenho 3 redatores de vídeo para atender as duas empresas. Então, eu tenho praticamente hoje um redator e meio dedicado somente aos conteúdos da minha empresa contábil. Que desde fazer corte de podcast, desde cortar conteúdos que vão para o nosso IGTV, desde fazer um views, desde fazer ali um conteúdo que vai para o Stories e por aí vai. Então, ou seja, a gente sempre apostou muito no conteúdo audiovisual. que vai para o Brasil. eu tenho 3 redatores de vídeo que vai para o Brasil.